Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma misturinha para tirar a mancha do colchão. É um remédio que eu derramei e ficou manchado. Então vamos fazer a nossa misturinha. Primeiro vamos colocar nesse borrifador. Vou colocar duas colheres de bica bordada de sódio. Agora vamos colocar 50 ml de vinagre de álcool. E 50 ml de álcool. Esse álcool meu é o 46, pode ser o 92, só não pode ser o etanol. 2 colheres de água oxigenada. O meu é volume 20, que é esse que eu tenho em casa, mas se for o 40 ml é melhor ainda. E essa é a água oxigenada de cabelo mesmo. Duas colheres, bem cheia. Agora a gente tampa o borrifador. E sacoar ele e vamos lá para nós limpar o colchão. A mancha é essa aqui. É um xarope que eu derramei. Agora eu vou usar essa bochinha aqui. Se você tiver aquela de unha, bem macio, é melhor ainda. Mas eu vou usar essa mesmo. Aí a gente vai borrifar em cima da mancha. Vamos deixar agindo um pouquinho. Agora a gente vai esfregar. Agora a gente vem com um pano branco e seco. E passa, depois vai ter que colocar mais ainda. Que ainda não saiu, que ele está forte a mancha. Olha como ele já aclarou bastante. Agora é só vir com o secador e secar. O colchão é bom vocês colocar bicarbonato nele inteiro. Para desinfetar, tirar fungo. Vai usando muito tempo. Tem sempre que colocar. Fazer uma limpeza nele. O meu eu já fiz essa limpeza hoje. Aí eu só deixei essa mancha aqui para mostrar para vocês. Passei bicarbonato nele inteiro. Depois eu passei a aspirador de pó. Agora a gente vem com o secador para secar. Olha pessoal. Quando vocês for fazer. Vocês deluam tudo. Primeiro em outra vasilha Para colocar no correfador Porque do jeito que eu fiz Não deu prova Coloquei tudo direto aqui E poupiu tudo esse caminho Então para evitar que aconteça isso Com vocês também Você colocou primeiro o bicarbonato Com essas outras misturinhas Para depois pôr no correfador Foi isso aí então pessoal Se vocês gostaram Comente aqui em baixo Não esqueça de ativar o sininho Para receber a notificação E se inscreva no nosso canal Um grande beijo E até os próximos vídeos Tchau